Meus irmãos e meus irmãos, não há palavras para descrever a beleza do espetáculo. Não é só a questão da dança, não é só a questão da música, não é só a questão da cor. É todo um clima de magia que só existe aqui na Serra da Capivara, notadamente na Pedra Furada, que é um símbolo, digamos, é um patrimônio universal e que tem o poder de fascinar, independentemente do que esteja rolando aí. Então, depois dessas imagens que vocês viram, e as imagens traduzem muito, muito do que é, do que foi este espetáculo, vamos conversar com a vice-governadora, Margarete Coelho, que é não só da região, é uma catingueira, é uma entusiasta e abraçou essa causa, mas abraçou de tal forma, não sei se vocês conhecem, pessoal da cidade não sabe não, é abraço de mambira. Abraço de mambira, o mambira é o tamanduá mirim, é aquele abraço que você fecha com os braços e não solta. E assim, a Margul se comportou em relação a esse festival, a esse projeto que ainda vai render muito mais. Me diga uma coisa, Margarete, como é que nasceu a ideia dessa ópera? Já nós tínhamos a experiência de alguns festivais realizados aqui, experiências boas e experiências bem felizes. Como é que nasceu essa ideia da ópera da Capivara? Olha, a ópera nasceu de uma percepção que nós tivemos de que a cidade estava muito pobre culturalmente, muito pobre de manifestações culturais, faltava espaço para as pessoas se manifestarem, os jovens, os artistas da cidade, todos a nos procurarem, reclamando que não havia, não adiantava se produzir arte, porque São Raimundo não tinha um local para eles se apresentarem, não tinha nenhum incentivo, e daí nós, já partindo dessa experiência de festivais anteriores, pensamos em algo que pudesse agregar todos esses movimentos que estavam contidos aqui na cidade. Então a ideia da ópera foi exatamente isso, porque ópera, eu também ignorantemente pensava que ópera era a opereta, era aquela cantoria. Sim, sim. Na verdade a ópera é um espetáculo que reúne inúmeras manifestações culturais em São Paulo. Então foi isso que a gente viu de oportuno, de fazer esse projeto em torno de uma ópera para que nós pudéssemos ter ali várias manifestações culturais. E aí começamos a esse trabalho, a garimpar pessoas e parceiros para esse projeto. Bem, eu ouvi, inclusive de pessoas relativamente bem informadas, ou supostamente bem informadas, a seguinte crítica, como é que no momento de crise nacional, de instabilidade política, de penúria econômica, como é que o governo do estado do Piauí se mete numa aventura de ficar produzindo ópera na Serra da Capivara? Como é que você recebeu esse tipo de crítica, Magalhães? Olha, você fica triste, a verdade é essa. Mas para nós, os momentos de crise, eles não são, não devem ser paralisantes. Porque se você está numa crise, você se deixa paralisar por essa crise, a possibilidade de que ela se aprofunde é muito maior. E depois, fazer cultura, investir em cultura, investir em educação, investir em lazer, é um grande investimento, não é um gasto, não é uma despesa, é um investimento. E o governo do estado do Piauí foi um grande parceiro, é um grande parceiro. Mas nós temos outros parceiros. A Caixa Econômica Federal, ela entrou com uma grande parte. E veja, vários artistas que se juntaram a esse projeto, pelo projeto em si, aquilo que eu aprendi com você, você tem muita coisa que você se paga fazendo. Então pessoas, profissionais, que cobrariam talvez dez vezes mais para fazer o que fizeram aqui, estavam cobrando aquilo que o evento poderia pagar. Então nós temos, por exemplo, aquelas projeções na Serra, que foi uma coisa linda. Linda, que impressiona. Impressiona, é uma coisa fantástica. Você vê a serra, a pedra furada, incendiar, congelar, florescer. É uma coisa maravilhosa. A pedra, na verdade, foi um grande espetáculo. Todos os cenários que são lindos, que quem chega não acredita, foram feitos por pessoas daqui. Daqui. Os vestuários dos apresentadores, dos bailarinos, tudo feito aqui. Veja, o balé, que foi uma coisa linda, espetacular. Gente, o pessoal da escola Leine Argento vestiu a caminha de uma forma tal, que eles estão aqui há um mês ensaiando-se nessa. E tudo o que houve na cidade, eles participaram. Teve as festas juninas. Eles entravam no meio, se apresentavam. Com brilho especial, na hora de dançar, fazendo coisa bonita. Mas me falem de um projeto que é muito caro. O Wellington me falou uma vez, o governador me falou de uma ideia da criação de um museu. Museu da natureza. E essa história ficou meio esquecida, meio adormecida. E agora me parece que o museu começa a sair do papel, começa a se tornar uma coisa concreta. Por favor, me fala um pouquinho da ideia desse museu. O museu da natureza, que não podia, o nome não poderia ser melhor, e o local também não. É aqui, bem ao lado do local onde nós estamos, digamos. Olha, o museu da natureza é um projeto muito antigo da Niegue. A Niegue é fantástica, ela tem uma cabeça impressionante. Então, assim, ela colocou o museu do homem americano, lá em São Raimundo Monato. A pedra furada ficou aqui, em Coronel José Dias. E próximo à pedra furada, a construção desse museu da natureza. É um museu que vai contar toda a história da formação da terra até a chegada do homem. Quando chega o homem, aí já é o museu do homem americano. É uma fase que antecede ao museu do homem americano. É lindo, ele tem o formato de uma espiral. E cada volta da espiral conta uma fase da formação da terra. E em frente a um paredão belíssimo da Serra da Capivara. Que é um projeto que a Niegue conseguiu colocar dentro dos orçamentos para esse tipo de projeto do BNDES, mas que não havia saído ainda porque o BNDES impunha certas condições. Uma delas é que o aeroporto estivesse funcionando. Outra delas era a estabilização da relação do parque, da gestão do parque, enfim. E nós superamos todas essas fases e conseguimos que agora o BNDES liberasse esses recursos. São 13 milhões e meio. Já foram liberados 4 milhões e meio. Nós já estamos na fase de terraplanagem bem avançada. Por sinal, ontem nós fizemos o lançamento da obra em si. Já está com 10% da obra pronta. E ontem a Niegue chamou o engenheiro e deu uma ordem. Eu quero inaugurar esse museu com um ano. Mas o cronograma dele é para um ano e meio. Mas as obras estão adiantadas e talvez a gente consiga inaugurar. É lindíssimo, o projeto belíssimo. Vai ser uma coisa fantástica no meio da Caatinga. Da Caatinga. Você se deparar com aquele prédio maravilhoso, com 20 metros de altura, numa arquitetura belíssima. Realmente vai ser mais um grande diferencial para essa região. A grande vantagem desses museus, incluindo o do homem americano, é que nos outros você não pode entrar com a máquina fotográfica. Você não pode, não pode. No museu do homem americano, você entra com a máquina fotográfica. A criança, ele é todo autoexplicativo. Você não precisa de guia. Você ainda quiser fazer experiências virtuais, escavando, você consegue. Com certeza, esse museu da natureza será muito mais arrojado ainda porque a Niede tem uma visão prospectiva extraordinária. Ela pensa grande lá. E pensa grande é uma coisa incrível. É incrível. A ideia dela tem várias ossadas da Megapau. Várias ossadas. Ela já tem ossadas que já dá quase para montar uma pediça gigante. Mas há em outras lagoas aqui, em outros sítios, mais ossadas que dá para montar outros animais. Então, ontem nós brincávamos no Saniede para ela dar ordem para a Gisela já ir lá e começar a recuperar esses ossos para que a gente possa montar esses animais. Então vai ser uma coisa fantástica, interativa, bonita, que o impacto visual extremamente adequado para a região. O calçamento na frente, ontem nós discutíamos que forma seria, vai ser de bloquetes para não ter asfalto dentro da região. Sim, sim. Para não agredir a imagem do conjunto, não é? Exatamente. É bom você trabalhar com pessoas que conseguem entender que o moderno e o antigo ou antipístico não brigam, pode dialogar. E, aliás, esse diálogo é necessário, fundamental. Não se consegue entender o presente e projetar o futuro sem que você tenha uma visão do passado. Eu creio, de todo o meu coração, que esse festival veio para ficar. Vocês não podem deixar essa peteca cair em hipótese nenhuma, porque um dos problemas deste país, um dos, é justamente o que se chama de solução de continuidade. Você cria um projeto. Todo mundo acha o projeto interessante. Não é, Bagu? Mudou o governo! Esse projeto não serve mais. Precisamos acabar com essa ideia, né, moça? Temos que acabar com isso, né? Olha, o nosso grande entrave, vamos dizer assim, o nosso grande desafio é a questão do número de espectadores. Porque o show acontece dentro de um parque ecológico. Então, nós não podemos colocar muitas pessoas além. Então, a plateia é em torno de mil pessoas. Nós estamos estudando soluções, porque a interação da plateia ontem e anteontem... É tão grande. E mais um comportamento. Eu não vi ninguém... Eu não fiquei muito tempo sentado. Eu tenho o hábito... Eu sou enriqueado. Eu não vi ninguém fumando. Eu não vi gente bebendo. Eu não vi... Quer dizer, eu não vi nenhuma postura de agressão ao meio ambiente ali. Eu não vi. Nenhuma. E o som... Os engenheiros de som fizeram um trabalho magnífico. Você... A pequena distância do parque... Da pedra furada, você não ouvia o barulho. Não, não tem barulho. Não tem barulho nenhum. O som foi focado nas pessoas. Isso aqui é tudo muito vivo. Eu conversava com meus parceiros aí de jornada. E aqui, só um registro. O que nós temos aqui, o Cara Leve e a Margareta. Pertence à primeira fase do Cara Leve, quando ele nem tinha esse nome ainda. Era o projeto Mão Dupla. Você lembra, não é? Era uma caravana com cinco pessoas, num fusca. Veio de sonho. Veio de sonho. Então, eu estava chamando a atenção dos meus irmãos. Essa caquinha que aparentemente está morta, a noite se burbulha de vida. Você não pode interferir porque este som pode incomodar os animais. Tudo isso é preciso ser pensado. Meus irmãos, meus irmãos, eu estou aqui num local maravilhoso. É um restaurante aqui, bem próximo da cerâmica, da fábrica, dessa louça maravilhosa, dessa cerâmica maravilhosa do Piauí. E o momento não é mais oportuno. Margareta, de todo o meu coração, eu espero que essas coisas continuem acontecendo. E que São Raimundo possa, enfim, entrar para o calendário nacional como a cidade oferece o que há de melhor em termos de cultura. Bem, mas como vocês sabem, não se faz nada sem parceria. Margareta insistindo nisso, então.